O número de furtos de veículos em Gararaquara aumentou 43% em um ano. Segundo dados da Secretaria de Segurança Pública, em 2015, foram registrados 309 furtos contra mais de 440 casos no ano passado. E as motos têm sido alvos fáceis dos criminosos. Imagens de câmeras de segurança registraram o momento em que uma moto foi furtada no centro. O crime aconteceu na semana passada, quando o veículo estava estacionado em frente a uma faculdade na Avenida Brasil. Na imagem, é possível observar quando o ladrão se aproxima da moto e aparentemente não encontra nenhuma dificuldade para fugir com o veículo. Ele agiu como se a moto fosse dele. Ele levou menos de um minuto, tanto que o vídeo tem 50 segundos, menos de um minuto ele conseguiu levar a moto tranquilamente. Eu não sei como ele conseguiu destravar o guidão, que tinha a trava do guidão, e foi embora. Detalhe que ele já estava com capacete também. Fui até a casa lotérica, pagar uma conta, depois eu saí, dei a volta pela rua 2, parei algumas lojas, mas bem rapidamente. Mas cerca de meia hora, quando eu voltei para buscar a moto, que eu tinha outros compromissos, já não estava mais no local onde eu havia estacionado. A sensação é que você não tem para quem recorrer, porque mesmo fazendo boletim e tudo, você não tem a certeza se vai encontrar a moto ou não, se ia desmanchar, o que fizeram. E você depende da moto, para trabalhar, para fazer as coisas. Jonathan Mazini traz mais informações direto de Araraquara. Jonathan? O seu conversa agora com o tenente da Polícia Militar, César Augusto Basso. Tenente, o que justifica esse aumento expressivo no número de casos de furtos de veículos aqui em Araraquara? Boa tarde. Boa tarde. Realmente, houve um aumento de furto de veículos no município de Araraquara, e a polícia vem desenvolvendo ações para coibir esses delitos. operações, tanto operações diárias, que são operações utilizadas com um número mínimo de policiais, seria dois policiais e uma viatura, ele faz ali um controle de vias no bairro onde está tendo maior incidência de furto de veículo, como grandes operações. Então, nós utilizamos até uma parceria com outros órgãos, a Secretaria da Segurança, a Polícia Civil, a Secretaria da Fazenda, a Polícia Rodoviária, Detran. Utilizamos esses órgãos para realizar essas grandes operações. Inclusive, nós temos a participação constante do Águia de Ribeirão, que vem nos apoiar nessas operações. Agora, o furto de veículos, ele acaba levando para outros crimes, como os assaltos, por exemplo, tenente? O que nós desenvolvemos hoje, mais constantemente, tanto em abordagem, bloqueios, nós realizamos uma operação com vistas à moto. Tanto o aumento, que os veículos mais furtados são as motos, as CG125, CG150. Então, tem esse aumento do furto desses veículos, como também eles utilizam essas motos na prática de roubos. Então, nós paramos esses veículos para verificar a procedência dessa moto. Gente, eu agradeço por essa entrevista ao vivo aqui com a gente no Jornal da Clube. Lembrando, então, que a população precisa tentar se prevenir de alguma forma para tentar amenizar esses índices. A polícia também diz que está trabalhando para isso. Pusse. Obrigado, Jonathan.